Fala galera, aqui quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike Fala galera, aqui é o moço Mike, junto com o Peck e mais um vídeo super massa Super massa galera, dessa vez eu vou estar jogando aqui um mapa bem interessante, onde o nome dele é Don't Take Damage Que no português seria, não leve dano, nossa você viu que eu falei de um jeito mais bonito Não leve dano ou não leve porrada, não leve nada É, enfim, você não pode levar dano, o que acontece galera, a gente tem aqui 8 arenas Cada arena tem um desafio, o meu objetivo é achar um botão em cada arena, mas eu só tenho um meio coração de vida E com esse meio coração de vida, eu tenho que passar por diversos desafios envolvendo fogo, cactos e alguns outros que a gente vai descobrir conforme a gente for passando E eu não posso levar um dano Mike, é bem complicado, parece fácil, mas é um pouco difícil Ah, mas dois você pode, dois danos você pode É, então, dois danos eu posso, é só single player, mas enfim, você vai estar vendo a minha tela Vamos apertar o botão para começar aqui galera, lembrando que se vocês gostarem do mapa, na descrição pode fazer download E vamos dar joinha favorito no vídeo, que ajuda demais na divulgação aqui, então, bala no like Não, bala é assim né, bala no like Você cortou o like? Eu cortei o like, cortei no meio Enfim ó, bom, primeiro ó, eu vou ter que pular na Agatha né Ah, esse aí é fácil Ah, galera é fácil Nossa, por um momento eu pensei que você nem consegui Não, consegui o J já, o brincadeira 1 E aperta o botão aqui, o J, beleza Número 1 Ah, esse aí é mais fácil que dançar Ah, mas é que tá, dançar é difícil Bom, vamos no nível 2, nível 2 a gente tem que passar e procurar o botão Lembrando que a gente só tem meio o coração de... Ah, cuidado, pegue, cuidado, pegue Para de pagar essa voz, eu não consigo me concentrar Ai, cara, eu quero que tenha Para, para, para Ai, me achei, achei o botão Apertei o botão, o número 2 completo Galera, aqui é a bala, vambora Nossa, aí já complicou É nível 3 Bom, o que a gente tem que fazer aqui? Tem carvão Tem lava Não, a gente não pode minerar A gente tem que achar o botão Aqui, ó, o botão tá cá Não, o botão tá aí Ih, rapaz Eita O botão surpreendeu, hein Surpreendeu a gente mesmo, hein Ó, Peck Eu acho que essa lava tá meio suspeita Mas se você pular nela, você vai levar pelo menos um tiquinho de dano Vai, ó, viu, ó Não posso levar dano Eu levei dano, ele me respawna e faz Ele tá te avisando, ó, tá avisando Leva danão, leva danão Não posso levar dano Bom, vamos fazer o seguinte, ó Ah, deixa eu pensar O que a gente pode fazer Tá vendo aqui, ó Vou tentar te mostrar Tá vendo ali em cima, ó Tem algumas coisas ali Aqui não tem nada Porque eu não tenho nem como fazer Parkour Ah, já sei Você tem que fazer já Deve ser algum botão ali, ali Tá vendo onde eu tô batendo a minha mão? Tô vendo Você vai ter que fazer um parkour até lá Tá vendo esse bloco aí Logo eu sou adiante? Aqui Não, da esquerda Da esquerda Aqui De lá Aqui É, você pula pra lá Pula pra cá Pula pra cá Mas não dá pra pular ali Não dá, sabe por quê? Tem um bloco ali em cima Como que eu vou pular ali pra cá? Confia, confia na alma Uh Pulei, pulei Agora pra cá? É Vai, vai Nossa, foi Nossa, nem eu confiei Nem eu tava confiando Eu falei só pra testar mesmo Boa, foi Mas aí que tá Levou você no lugar de frente? Levou ali o botão Mas aquele botão, ali o botão Você consegue pular daí Acertar o botão Acho que não, hein Não vai apresentar Ó, ó Esses dias eu vi um vídeo no Minecraft Com dicas de parkour E eu descobri uma coisa Que eu usei até no meu primeiro mapa No meu primeiro desafio pra passar Que às vezes você precisa Vamos supor Você chegar aqui Nessa distância aqui Vamos supor E pular Aqui, ó Esse bloco aqui Se você correr daqui pra cá Você não consegue Mas tem uma estratégia Que você pode usar Que vai te dar uma dica Quer ver, ó Ó, eu vou explicar de novo Se eu quiser pular desse bloco pra cá Que é o mais próximo Sair correndo aqui e pular Não vai dar certo Mas se eu usar essa estratégia Uh Dá, viu? Olha, essa estratégia Não sabe disso, não Eu corro de um bloco atrás dele Pra ganhar mais velocidade E pendo Quando eu cair Eu pendo e pulo Nossa, que explicação muito Essa estratégia eu não sabia, hein Pé Que você me ensinou algo Hoje, diferente, hein Me ensinei Galera, tá sem crash Vivendo e aprendendo Aprender a ser ruim Ô, para Nossa, eu morri duas vezes Você viu? Nossa, eu morri duas vezes Nossa, que que é isso? Tô bugado Ué Você tá morto Que parte de F5 Que que é isso? Você tá andando de lado Assim que é bom Bom, vamos lá, né Assim que é bom Ai, ô Caraca, aquele pulo é difícil Cantou vitória cedo demais, hein, galera Você viu, hein Nossa, galera Tava um bloco de distância Falou do pulo Falou do pulo Mas é que tá É um... Ah, não, galera Tô passando mal Tô passando mal Sabe qual que eu não gosto, galera? É... Eu não sei É verdade quando você faz algo interessante Dei, tipo Você só consegue fazer quando não tem ninguém olhando Eu acho que é tipo assim Então, galera, fecha o olho É isso que tá acontecendo Fecha o olho, mais Fechei o olho, fechei o olho Sinceramente, feche o olho Ah, não Viou Ah, não Deixa eu fechar o olho em paz Você vai conseguir, Tarek Para Nem falei PEC Fala Tarek Ô, Tarek Você vai conseguir, Tarek Foi Foi Aperta o botão Número 3 completo Nível 4 agora Pera, que nem o GTA 4 ali Nossa, isso aqui é o que? Tipo Eu acho que vai ter que cair sem levar dano aí, hein Eu acho, hein Só acho Acho que a gente pode pular pra cá ali Você pode cair pra lá, ó Pra lá A gente vai cair aqui Pra lá Ou pra cair aqui, boa Ah, eu tenho que pular aqui Olha Agora pula ali Pula ali Nyauu Pula ali Pulei aqui Aí, consegui completar Beleza, mais um botão Número 4 completo Vamos pro número 5 Que parece 1 Que normalmente não é Nossa, isso aqui é complicado Pera aí Ah, não, pera aí Uma tocha Aí você não pode cair Pera que você encaixa outro lugar Pra você pular Mas olha aqui Mapa mal feito Mapa mal feito Olha lá O sistema de redstone ali embaixo Com um monte de bloco Oh, nem pra esconder, hein Caramba Pera aí Ali eu levo dano Pera aí Isso aqui Deixa eu ver Aqui tem lava, ó Mas acho que não é lá Se eu pular e abrir no baú Eu levo dano? Tipo assim, ó Não, não dá Ok Eu acho que é Porque o baú não ia te dar nada Não sei, tipo Não sei também Ah Ah Aquela não tinha visto não, hein Nossa Esse é difícil Esse tem que pular Tem que prender o ar Pra essa barriga Me despichar Meu Deus Agora vai Prende o ar Prende o ar Ai caramba É difícil isso aqui Prende o ar? Você não prende o ar? Não prende o ar Verdade Você falou pra eu prender o ar Eu não obedeci Você prende o ar Viu? Ai, a lava Nossa, aqui é tipo um skyblock É skyblock, né? Tipo um skyblock Você nem olhou o que a gente Dentro daquele baú, hein? Como é que tá uma surpresa lá dentro? PL PL? É um PL? É um PL Mas não sei o que significa Bom Vamos colocar aqui Próximo nível Número 5 Completo Número 6 Vamos lá Tem água aqui Ahn Aqui, ó Nossa Não tô vendo nem eu O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Sobe, 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 sobe Não tem ar aqui Tem um baú Tem um baú A chave A chave da onde? Aonde tá a chave? Aonde tá a chave? Aonde tá a chave? Eu vou morrer Ah, nem eu Esse é difícil Água, galera Dá gastura, hein? Dá Sabe qual que é o meu maior medo de morrer? Eu tenho muito medo de morrer afogado É tipo um dos medos que eu tenho Afogado e queimado Eu acho que todo mundo tem esse medo Mas eu tenho muito medo Eu não tenho não O que é que eu tenho? Bom, vamos lá A gente tem que pegar essa chave, Mike Pra abrir alguma coisa Mas você coloca a chave na parede Ela não vai dar ar pra você, não? Não sei Não Tem também Tem que colocar na parede do seu lado Deu, viu? Deu ar Deu ar Tá vendo alguma coisa aqui? Tem outra chave Tem outro baú Tem outro baú Tem outro baú Mas o baú tá fechado Ahn Ahn Já entendi, galera Já entendi Já entendi a equação A gente tem que pegar aquela chave Daquele baú ali em cima Pra descer lá embaixo E esse baú perto da árvore Pra a gente abrir Eu sei que tá muito escuro Deixa eu ver se tá no bright Tá no bright Só que é muito escuro mesmo, né? Vai, Beck Não vi mais que Você viu? Esse é o meu som De quem tá submarino Pega a chave e volta Vai, Mike Eu tô indo voltando Por isso que eu quero achar Na parede quebrar ela, não? Vai, Tarek, Felipe Ai, peguei a esponja Completei Boa, galera Número 6 Completo Número 7 agora Um dos penú... Nossa, velho O que que é isso aqui? É o penúltimo mapa agora Não, isso que é impossível, ué Não, é só você pular aí, ó No canto aí, ó Agora você pula ali, ó Você cai Pulando, tá assim, hein, Tietchan Agora você fez aqui, pula Aqui? Nossa, esse é difícil Esse não é difícil, não Esse é impossível Impossível a palavra desse aqui Isso aqui é impossível Não tem como Essa é impossível Imagina o último Nossa, eu tô com medo Ok, vamo lá Ok E aqui em cima? Meio suspeito, hein? Ô, esse aqui não é decorativo, hein? É não, hein? Porque o cara é colocar uma... Dá trabalho, você coloca uma pedra aí Pra desenhar Dá trabalho, hein, galera? Se tem uma coisa que dá trabalho E não serve pra nada Então você não faz Ó, vamos pôr Não, não é verdade? Imagina, olha Por que eu vou fazer E se dá trabalho Não vai mudar nada na minha vida? Tá vendo? Então eu não faria, né? Eu acho que a gente tem que ir pra lá Mas é pra você Tá fita aí, galera Tudo tem um propósito É por você dar esse pulo? Hum... Acho que não é não, hein, pai Não é não, não Não dá pra quebrar o fogo, né? Beleza, galera Eu tenho um plano formado Eu tenho um plano formado Eu tenho um plano Eu tenho um plano Casaba? Peraí, eu tenho um plano Vai do seu plano, velho Vai do seu plano Vai do seu plano Para, pôe! Ô, cara, que não tá conseguindo Tô conseguindo Que pra aqui não Ô, que alterou, hein A dimensão do foguinho Que tá morrendo muito rápido Boa Eu tenho que pular pra lá Ai, ah, não Eu tenho que pular ali Eu tenho que pular naquela cartera Eu tenho que pular naquele... Naquele meteoro O que que é isso? Tô morrendo, nascendo morto Ai... Peraí, eu tô passando mal Tô passando mal Ah, não Tô nascendo morto 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 Que agonia, galera Que agonia desse PEC Eu não tô fazendo nada de errado, é Mas tem que terá o fogo que tá testiçando aí Foi Agora foi que deu uma tarântula Foi, foi Ai, ai Ali não dá, não Tá vendo o botão? Tá vendo o botão? Tem o botão ali? Aí ali, ó Nossa senhora, ele tá ali Aperta Aperta Dá pra apertar aqui? Ai, por favor Tem que pular ali na frente Ai, boa! Nossa, mas tem que pular Tá, é o final level Level 8 O nível final Que é o mais fácil, pelo jeito É o mais fácil Eu sou ruim Mas a coisa que eu dei em jogo É quando o último nível É mais fácil que o antecessor Isso me massa de raiva Pior que é mais fácil Beleza Ah, se eu tenho minha avó Que não sabe jogar Minecraft Faça Ah, galera Peraí A gente tem que estar no The End E lutar, tipo, sei lá Com o Ender Dragon Pra passar isso aqui? Sério? Acho que sim Entra aí Não consigo pular Ah, não consigo pular Ferrou Eu acho que eu não entrei Eu já não devia entrar, hein Ou sim Opa, tem sim, hein Jump up Ai Vamos ver o que tá escrito aqui Uma placa falando Pra lá Ferrou, vai ter o Ender Dragon Não vai? Nossa, o Ender Dragon Relay me ao Enderman Eu vou morrer Outra placa Outra placa, né? Outra placa Vira pra cá Ah, tem um buraco ali, ó Nossa, parecia morrer Eu também fiquei com medo Por um bom momento Ah, e ali embaixo Vamos ver, galera Vou grudar minha tela aqui Nossa, Mark Já entendi Tem um buraco de água ali Tá vendo, ó Um buraco de água Retilina aqui Fique nesse lugar aí Que é o salto E prende o ar Prende o ar Prende o ar Ai, caceta Aí planeta Nossa Ele mandou de volta Pra Argentina Futuro Mandou de volta pro futuro Ah, não, galera Ele mandou pra outra constelação Ele mandou pra De volta Pra onde eu vim Meu rapaz Pé que você lembra Na hora do aperto Prende o ar Eu lembro Prende o ar agora Tossi Vamos lá Pulamos Entramos Jump up Vamos pra cá Vai reto aí Vai reto Já sabe o caminho A gente tem que virar pra cá, né É Nossa, dá muito medo isso Dá, né Você levar a Dani e tal O que é isso? Tô prendendo o ar demais Tô Galera, vou grudar minha tela aqui No jogo Prende o ar Prende o ar Ah, não A gente vai A gente vai conseguir O Hulk tem que refazer tudo isso Me mata do coração Me mata dos germes No meu corpo Me mata eu também Que eu não posso fazer nada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Passei 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 Nossa, galera Que bom, hein O que aconteceu? Você passou Ué, o que aconteceu? Pulei mais uma vez Passei E o que é isso? Você zerou o Minecraft Você zerou o Minecraft, galera O meu objetivo era zerar o Minecraft? Peraí, não Acho que sim Como que corta isso? Aí, ask Eita Acho que eu ganhei, não ganhei? Ganhou, ganhou Você zerou o Minecraft Se vocês gostaram desse vídeo Deixem o favorito Lembrando que você pode De nada esquecendo o vídeo Fazer download do mapa E completar os desafios também, né moço? Isso mesmo, então Deixe seu bala Um like E até mais Falou Tchau